Bagulho é louco, mano, eu represento mesmo a favela Eu sempre ganho em rua, não sei se tenho panela Se eu tenho panela, não, mano, não falta informação na minha cabeça Mandriga é bom na rima, é diferença, tá ligado, mano? Eu aprendi na escola, eu aprendi jogando food pros cupicha e jogando bola Bem na manhã, tomando a traque dos polícia Bagulho é louco, mano, isso aí só tem malícia, mano Eu não posso andar na rua tranquilo, sem ter a traque Bagulho é louco e eu também não tenho Cadillac Só no sufoco, mano, pique o Tupac Só que o bagulho é louco e nem fazendo mais milagres Os cara fala que é panela só porque tu ganhou Não é panela não, tu teve o melhor professor Tinha que mostrar a voz, aqui é J. Will brincando de ser veloz Eu comecei que é pra gastar e quero ver os mano chegar na rima Aqui também rima, tá ali o Lucas Alves, veio lá da balsa E o vulgo da quebrada é a jamalsa E o Alex tá aí também, junto com os mano rimando